Fala aí galera, beleza, beleza? Mais um para todos vocês e hoje eu trago uma moto sensacional. Vale lembrar que eu já gravei essa moto, porém era o modelo 2008 e lá atrás eu gravei uma moto parecida com essa aqui, só que foi a mudança entre 2008 a 2009 e essa aqui é o modelo 2009 que mudou algumas coisinhas e merece toda atenção. E antes de falar sobre a motoca, quero apresentar o grande proprietário, chega aí o meu parceiro, o Jefferson Rodrigues, conhecido como Jé, que veio lá de São Caetano do Sul. E vamos mandar um abração ao filho dele, o Vitor, que apelidou a motoca de Homem-Aranha, o melhor moto-aranha, cara, abração, vou ficar esperando uma visita dele, traz ele aqui para fazer uma visita e meu, parabéns pela motoca, hein cara? Tamo junto, né? Sucesso como toca e vamos lá dar continuidade no vídeo. Certo galera, então esta aqui é uma Triumph Daytona 675i modelo 2009, na sua primeira geração. Parte ficha técnica e tudo mais, ela possui um motor de 3 cilindros em linha com sistema de válvula DOHC, com 4 válvulas por cilindro, totalizando 12 válvulas, com 675 cilindradas. Na categoria de 650 cilindradas, atingindo 125 cavalos de potência e 7,34 kg de torque. Um câmbio de 6 marchas e um tanque de capacidade de 17,4 litros, sendo 4 litros de reserva. E pesando em ordem de marcha, do jeito que contou o TOTFLIS e o tanque de combustível cheio, ela pesa 185 kg. É uma moto muito leve. Agora a parte histórica e tudo mais, para quem não conhece, a Triumph é uma marca inglesa e a Triumph Daytona 675 foi lançada no ano de 2006, que substituiu a Triumph Daytona 650 com um motor de 4 cilindros e esta daqui é um motor de 3 cilindros. E possuiu algumas gerações na Triumph Daytona 675. A primeira geração comercializada entre o ano de 2006 até o ano de 2012. Que é uma curiosidade que o escapamento ficou localizado embaixo do banco e possui esse visual. Logo em seguida foi lançado a sua segunda geração, comercializada entre o ano de 2013 até o ano de 2018. O seu motor ficou mais forte, teve um ganho de 3 cavalos, atingindo 128 cavalos de potência e 7,5 kg de torque. O seu escapamento deixou de ser embaixo do banco e ficou na lateral com outro design. Ganhou novas carenagens, um novo design, um novo chassi, um novo painel que ganhou um marcador de combustível. Que aqui é um dos pontos negativos. E a sua segunda geração ganhou o seu marcador de combustível, que é muito importante. E ganhou também mais tecnologia, como a sua embreagem deslizante. E as versões da primeira geração da Daytona 675 tem a versão I, que é essa daqui, que é a versão de entrada. Mas lá fora do Brasil possui também a versão SE, que é uma edição especial, com grafismo diferenciado. E o chassi e a balança é na cor azul. E tem também a versão R, que é a versão top de linha, que possui suspensões da marca Hollins, freio na dianteira da marca Brembo com 4 pistões, amortecedor de direção e o seu subchassi, que é o quadro B na cor vermelho. E possui os seus paralamas em fibra de carbono. O nome Daytona é um nome indígena, que representa a veloz aonde dá a sua personalidade. Complementando na sua categoria esportiva, de média cilindrada. E a altura do banco até o solo tem uma medida de 83 centímetros. E a tecnologia embarcada nessa moto é uma moto super completa. Possui refrigeração líquida, injeção eletrônica, freio disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco e ela já vem de série com a Aero Keep. E aquela mangueira em malha de aço, para não dilatar depois de uma certa temperatura. Possui o sistema RAM-AR, que é uma indução direta de ar. Na frente da moto tem uma entrada de ar, um duto de ar, que o vento passa por dentro das suas crenagens e é direcionado diretamente para a caixa de ar, trazendo mais potência em altas rotações. O seu aparelho é um tipo misto com algumas informações, com shift light que pode ser ajustado e também cronômetro e contagem de voltas. E ela já vem de série com seu amortecedor de direção a partir do ano de 2009. E como eu disse a vocês, o escapamento dessa moto fica localizado embaixo do banco, com visual bem esportivo. E ela possui uma lanterna em LED com um design muito bonito. E essa moto foi complementada como acessório, lâmpadas do farol em LED, porque o original possui uma lâmpada comum. Além disso, possui também filtro KN e velas irídio, deixando o motor com uma resposta ainda melhor. E agora, quero passar um recado muito especial a todos vocês seguidores do canal. Para você que procura um seguro para a sua moto, a Protect é uma plataforma de seguro digital online. Onde você consegue fazer a cotação de seguro do seu veículo de um jeito bem simples, bem fácil, sem sair da sua casa e sem precisar ajuda de ninguém. E como vocês vão fazer isso? Lá na descrição do vídeo vai ter um link lá com super desconto a todos vocês seguidores do canal. Vocês cliquem lá, que vai abrir uma janela, onde você vai fazer o preenchimento de dados do seu perfil e do seu veículo e você saber o valor do seguro do seu veículo, que é muito importante. E a Protect busca a melhor opção de seguros para o seu veículo. Um plano mais simples, mais barato, um plano mais completo, dependendo do seu gosto. Que previne roubo, furto, tem 15h 24 horas, chaveiro, troca de pneu e assistência 24 horas. E atende todo o território nacional. Então não perca tempo, vai lá na descrição do vídeo, clica lá no link e já faça a cotação do seguro do seu veículo, que é muito importante. E quais são os pontos negativos sobre esse modelo? Primeiramente, reposição de peças. Característico da Traff é tudo muito caro. Um outro ponto negativo, como eu disse a vocês, o seu painel não possui marcador de combustível e o banco do garupa é duro para uma viagem de longa distância. E um outro ponto negativo, que como eu disse a vocês, o escapamento fica localizado embaixo do banco. E depois de um tempo, esquenta. E o piloto, ele sente essa temperatura próximo do joelho, porque o coletor, ele passa bem aqui, rente aqui, ó, as pernas do piloto. E o consumo dessa moto é uma moto gastona, meu. Infelizmente, é um motor de 675 cilindradas, mas bebe com força. Para vocês terem noção, acelerando com vontade, esguelando a motoca, ela vai fazer em torno de 10 a 12 km por litro. Isso acelerando com vontade. Agora, se você andar de boa, respeitando as leis de trânsito, andando na moral, ela pode fazer em torno de 13 a 16 km por litro. Mas também, cavalo que anda, bebe. E aqui, bebe com força. O seu top speed, sua velocidade final, é limitada no painel em torno de 260 a 270 km por hora original. E é um motor que anda muito, por ser de 675 cilindradas. E possui uma aerodinâmica perfeita para esse modelo. O valor tabela FIP desse modelo, uma semi nova, está custando R$ 29 mil. É um ótimo custo-benefício para quem procura uma moto esportiva, galera. Com um design muito bonito, leve e fácil condução. E agora, vou mostrar para vocês o posicionamento de pilotagem dessa moto. É uma moto racing, galera. Semi guidões lá na frente e baixo. Aqui as pedaleiras altas e recuadas. Tudo em questão de esportividade e aerodinâmica. E, meu, se liga o ronco dessa moto. Um escapamento original, fazendo um ronco sensacional. Se liga! Meu, assobio dessa moto é muito marcante, é muito característico. É um barulhinho bem gostoso de poder acelerar. E agora, vou mostrar todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo. E isso vamos fazer agora. E aí, então, galera. Essa é uma Triumph Daytona 675i modelo 2009, na sua primeira geração. Complementando na categoria esportiva. Com esse visual muito bonito e um motor super poderoso. O quadro ou chassi dessa moto é em dupla viga do tipo Diamond, em alumínio pintado em preto. E a sua balança articulada, fixada por link, em alumínio também pintado em preto. E possui-se para lama traseiro. Rente ou pneu traseiro combinando com os detalhes da moto. E a suspensão dianteira dessa moto é do tipo invertida. Com 120mm de curso e 41mm de diâmetro. Da marca Kayaba e as bengalas na cor dourada. Totalmente ajustável. Com ajustes de pré-carga da mola, retorno e compressão. E os pontos de regulagens. Aqui embaixo você consegue ajustar a compressão. E aqui em cima das suas suspensões, você consegue ajustar o retorno e a pré-carga da mola. Tanto da bengala do lado esquerdo, quanto a bengala do lado direito. Absorvendo todos os impactos do asfalto. E enquanto a suspensão traseira dessa moto é do tipo mono amortecedor. Com 130mm de curso. Ela é fixada por link. Possui um reservatório de expansão a gás. Conhecido como Pigback na cor dourado. Também da marca Kayaba. E com a mola na cor amarela. Totalmente ajustável. Com ajustes de pré-carga da mola, retorno e compressão. Garantindo conforto tanto para o piloto quanto para o garupa. Com rodas 17 polegadas em liga leve em alumínio na dianteira e na traseira. Pintadas em cinza. Com pneu sem câmara e com medidas originais. Na dianteira possui um pneu de 120mm de largura. E na traseira um pneu de 180mm de largura originais. E o bico de calibragem, o ventil, é em formato de L. Para trazer praticidade e para calibrar o pneu da moto. E o sistema de frenagem dessa moto. Ela possui freios a disco nas duas rodas. Sendo que na dianteira possui um duplo disco. Com discos na dianteira de 308mm cada. E na traseira um disco de 220mm. Com pinças da marca Nisindo. Tipo radial pintadas em dourado. Na dianteira com dois pistões cada. E na traseira possui uma pinça de um pistão. E possui a Aero Keep. Que é essa mangueira em malha de aço. Para não dilatar depois de uma certa temperatura. E olha só que bacana. Toda fixação do freio traseiro dessa moto. Trazendo uma frenagem muito boa e bem eficiente. E o banco dessa moto é um banco bipartido. Separando a posição do piloto para a posição do garupa. E com essa elevação. Fazendo que o piloto não escorregue para trás. O banco do piloto ele é bem longo. Ele é estreito e um pouco macio. Já o banco do garupa ele é bem duro. E não possui uma alça do garupa. Apenas essa faixa em cima do banco do garupa. Para o garupa se segurar. Que não é muito confiante. Aqui na lateral vem gravado 675. Representando a sua cilindrada. O seu quadro B. Que é o subchassi tubular. A estrutura da fixação da pedaleira do garupa. E os detalhes da sua traseira. A sua lanterna em LED. Aqui a posição do seu escapamento. Embaixo do banco. Esse protetor. E aqui as setas com uma lâmpada comum. Com uma lente transparente. E um formato bem pontiagudo. E aqui o seu paralama. Olha só que bacana o acabamento. Aqui esse refletivo. A iluminação de placa. E toda a estrutura da fixação da placa. Trazendo um visual muito bonito. Para a traseira desse modelo. E o escapamento original dessa moto. Fica localizado embaixo do banco do garupa. Em aço inox. Todo polido. E o formato da sua ponteira. Com esse acabamento. E essas três saídas. Fazendo um ronco sensacional. Aqui em cima possui esse protetor. E aqui o formato do seu coletor de escapamento. Que passa aqui embaixo dos bancos. Depois desce aqui no meio da balança. E depois passa por baixo da moto. Escondido por baixo do seu spoiler. E aqui na frente o encaixa. Que é no cilindro do motor da moto. O seu spoiler com esse acabamento. E vem gravado aqui o nome Daytona. E as pedaleiras dessa moto. São pedaleiras retráteis em alumínio. Tanto do piloto. Quanto do garupa. E aqui a fixação da pedaleira do garupa. Toda cromada. E aqui a pedaleira do piloto. Também possui esse acabamento cromado. O pedal de freio em alumínio. Todo polido. Com essa textura antiderrapante. A bomba do freio traseiro. E o reservatório aqui. Do fluido do freio traseiro. O sub-chassi tubular. Os coletores de escapamento. A sua balança com o seu paralama traseiro. E a estrutura da fixação aqui. Do freio traseiro. O seu spoiler. Como eu disse a vocês. O seu chassi. E as carinagens laterais. E aqui o formato desse tanque. Ele é alto e longo. E aqui em cima. Vem gravado o nome TRANF. Olha só que bacana. A estrutura da fixação dos cabos. As suas carinagens integrais. Com esse grafismo. Na lateral vem gravado aqui. 675 triplo. E as setas integradas. As suas carinagens frontais. E aqui foi complementado como acessório. Esse slider de proteção. Aqui a estrutura da fixação do seu radiador. E a buzina da moto fica fixada. Na parte interna das suas carinagens frontais. O seu spoiler. E o seu motor pintado em cinza. Aqui em cima. A entrada do óleo do motor da moto. Aqui galera. O cabo de embreagem. E o visor do óleo do motor da moto. Você desrosqueia aqui ó. E você tem acesso a uma vareta. Que você consegue saber. O nível do óleo do motor da moto. E aqui trazendo um visual muito bonito. Para a lateral desse modelo. E a frente dessa moto. Onde dá a sua personalidade. Principalmente pelo formato das suas carinagens frontais. E o formato do seu duplo farol. Do tipo assimétrico. O farol baixo. Ele fica aceso do lado esquerdo. Já o farol alto. Acende também do lado direito. Trazendo uma iluminação muito boa. Para uma condução noturna. E aqui nas laterais. As luzes de posição. E aqui centralizado. Aqui na frente. Posto de entrada de ar. Para o duto do sistema RAM-AR. Que o vento. Ele passa por dentro aqui das suas carinagens. E é direcionado diretamente para a caixa de ar. Trazendo mais potência em altas rotações. E aqui possui essa grade de proteção. As setas integradas das suas carinagens frontais. E aqui foi complementado como acessório. Essas setas em LEDs. E aqui a sua bolha. O seu para-brisa. Ele é fumê. Trazendo uma aerodinâmica ainda melhor. Os seus retrovisores. Integradas das suas carinagens frontais. E são articulados. Aqui com a estrutura pintada em preto. Olha só que bacana o acabamento. Aqui toda a estrutura da fixação dos cabos. Os semi-guidões. O reservatório do fluido do freio dianteiro. Ele é transparente. Para você ter acesso ao nível do fluido do freio dianteiro. E os manetes em alumínio com regulagens de altura. E é todo polido. As bengalas dourado. E as canelas da sua suspensão cromadas. E aqui o formato do seu paralama dianteiro. Pintado na mesma cor da moto. Aqui o seu duplo disco perfurado. E o design dessa roda. Trazendo um visual muito bonito para a frente desse modelo. E a transmissão final é por corrente. Com essa capa de corrente envolvendo a sua balança. O esticador da roda traseira. E essa moto foi complementada como acessório. Esse slider de balança. Aqui o seu paralama traseiro. A estrutura da fixação da pedaleira do garupa. E aqui a sua suspensão traseira. E para o lado esquerdo. Pulsar essa entrada de uma chave. Com a própria chave da ignição da moto. Você consegue retirar o banco do garupa. E aqui você tem acesso a um pequeno espaço. Para guardar pequenos objetos. E a bateria da moto fica localizado embaixo do banco do piloto. E você tem acesso a toda a parte elétrica. E a caixa de fusíveis. E aqui galera. O pedal do câmbio. Em alumínio todo polido. Com a ponta. Com esse acabamento emborrachado. E possui regulagens de altura. Aqui o varão do câmbio. Que passa por dentro do seu chassi. E também possui regulagem de altura. E aqui o reservatório do fluido do radiador. O seu pé de ensinamento. Em alumínio. Pintado em prata. Com essa mola de retorno. E possui o sensor do pé de ensinamento. E aqui o acabamento do seu spoiler. Galera. Olha só que show. A lateral esquerda desse motor. E as suas carinagens integrais. E como eu disse a vocês. Foi complementado como acessório. Esse slider de proteção. E o tanque dessa moto. Possui um formato estreito. Estreito, baixo e longo. Onde o piloto se encaixa perfeitamente. E aqui na lateral. Vem gravado o nome Triumph. O bocal de combustível. Do tipo aeronáutico. Em alumínio. Com essa tampinha de proteção. E aqui vem gravado o nome Triumph. Embaixo relevo. A mesa. Toda a estrutura da fixação dos semi-guidões. Os pontos de regulagens. Da sua suspensão dianteira. E aqui a posição da chave. O formato da chave. Vem gravado o nome Triumph. Embaixo relevo. E para você travar a trava de direção. Você puxa os semi-guidões para o lado esquerdo. Afunda a chave para dentro. E gira totalmente para o lado esquerdo. Até vir nessa posição. Indicando que você travou a trava de direção. E o amortecedor de direção dessa moto. Fica localizado. Dentro aqui das suas cadernagens frontais. Entre as bengalas da sua suspensão. E olha só que bacana. Ele em funcionamento. Trazendo mais segurança. Para uma condução em altas velocidades. E como eu disse a vocês. Essa moto não possui um guidão. E sim semi-guidões. Que são essas peças aqui. Presas diretamente na bengala da sua suspensão. Trazendo um funcionamento de pilotagem mais racing. Os seus botoeiros. O botoeiro do lado direito. Temos acesso ao corta corrente. Para você ligar essa moto. Você puxa para baixo. E aperta o botão de partida. Para desligar. Você puxa o corta corrente para cima. O seu acelerador. Os cabos aqui do seu acelerador. As manoplas. O peso de guidão. E os manetes em alumínio todo polido. Com regulagens de altura. Tanto do freio dianteiro. Quanto a sua embreagem. A estrutura da fixação dos cabos. A parte interna das suas caranagens frontais. Aqui a fixação do seu painel. A bolha. O seu parabris. A fumê. Trazendo uma aerodinâmica ainda melhor. E aqui os seus retrovisores integrados. As suas caranagens frontais. Com a haste pintado em preto. E eles são articulados. E o espelho bem aberto para fora. Trazendo um grande campo de visão. Na parte da traseira da moto. E o botão do lado esquerdo. Temos acesso. A lampejador de farol alto. Farol alto. Farol baixo. As setas. E a buzina. Porém não possui o pisca alerta. E o painel dessa moto. Ele fica fixado. Na parte interna das suas caranagens frontais. E é um painel do tipo misto. O seu RPM. Ele é analógico. E as outras informações. Nesses dois espelhos. Deve estar alguma tela LCD. E ao redor das informações. Posso estar moldura na cor prata. E vem gravada aqui. O nome TRAF. E vou mostrar para vocês. A abertura. A apresentação desse painel. Que é bem bonito. E bem completo. Porém. Quando você liga apenas a chave. Você não liga o painel da moto. É necessário você puxar o corta corrente para baixo. Aí sim você consegue ligar o painel da moto. É um painel todo iluminado. E aqui nas laterais. E aqui no meio do RPM. Fica espalhado as luzes pias. O sinal da chave. Do motor da moto. Que é a injeção eletrônica. O sinal da temperatura do motor. E o sinal do óleo do motor da moto. E aqui nas laterais. Aqui ó. O ponto neutro. O sinal do farol alto. Das setas. A seta do lado esquerdo. E a seta do lado direito. E o sinal de reserva. Porque esse painel. Não possui marcador de combustível. E aqui no display digital. Do lado esquerdo. Possui o indicador de marcha. O relógio. Temperatura do motor. E outras informações. E aqui embaixo. Possui aqui o seu velocímetro. E os odômetros. E aqui embaixo. Possui esses três botões. Para você mudar os odômetros. Você aperta esse botão do lado direito. Aqui o odômetro total. Que é a quilometragem da moto. O odômetro parcial. Trip 1. Com a distância percorrida. Apertando novamente. Você tem acesso ao odômetro parcial. Trip 2. Com a distância percorrida. E para resetar. Você aperta esse mesmo botão. Mantenha ele pressionado. Por um certo tempo. Que você reseta o odômetro parcial. E apertando novamente. Você volta para o odômetro total. Que é a quilometragem da moto. E para você mudar as informações. Do computador de bordo. O primeiro botão do lado esquerdo. Você consegue alterar as informações. Aqui o relógio. Apertando você tem acesso ao consumo médio. Que marca em litros gastos. A cada 100 quilômetros. Apertando novamente. Você tem acesso ao consumo instantâneo. Também em litros gastos. A cada 100 quilômetros. Porém ele só mostra. Com o motor da moto em funcionamento. Apertando novamente. Você volta para o relógio. E aqui galera. Você tem acesso ao cronômetro. E a contagem de voltas. E aqui galera. A velocidade média. E aqui. O top speed registrado. Aqui ó. O maior top speed registrado. No painel da moto. E apertando novamente. Você tem aqui ó. O km restante. Para a próxima revisão. E para você fazer a configuração. Do relógio. Você aperta o botão do lado esquerdo. E o botão do meio juntos. Mantenha eles pressionados. Por um certo tempo. E a primeira configuração. É as horas. Para você configurar. Você aperta o botão aqui do lado esquerdo. Que você configura as horas. E para mudar para os minutos. Você aperta o botão do meio. Que vai selecionar os minutos. E você consegue configurar. Apertando o botão do lado esquerdo. Configurado. Você aperta novamente. O botão do meio. Que ele volta para o menu principal. Do painel da moto. E para você ter acesso ao cronômetro. E a contagem de voltas. Primeiramente. Você vem aqui em lap. Deixando em lap. Você aperta o botão do meio. Que aqui vai ter acesso ao cronômetro. E a contagem de voltas. E para você iniciar o cronômetro. Você aperta o lampejador de farol alto. Com a moto em movimento. Que vai dar início aqui ao cronômetro. E apertando novamente. Ele vai fazer a contagem da volta. Indicando aqui as voltas que você já deu. E o tempo recorde. E apertando o botão do lado esquerdo. Você tem acesso ao velocímetro. Aqui a velocidade média. Aqui a distância que você já percorreu. E aqui você volta para o cronômetro. E para você fazer a configuração do shift light. Você aperta o botão do lado esquerdo. E o botão do lado direito. Juntos. Mantém eles pressionados por um certo tempo. Que vai entrar na configuração do shift light. A primeira configuração. É o estilo aqui. Você pode deixar dessa forma. Piscando aqui todos os LEDs. Ou se não apertando o botão do meio. Você pode deixar apenas os 3 LEDs aqui do meio. Ou se não os 7 LEDs aqui acesos constante. Ou se não você pode deixar desativado o shift light. Configurado. Você aperta novamente os dois botões aqui galera. Do lado esquerdo e do lado direito. Mantém eles pressionados por um certo tempo. Que você consegue fazer a configuração. Do início do shift light. Apertando o botão do lado esquerdo. Você pode configurar o início do shift light. De 4 a 14 mil giros. Configurado. Você aperta o botão do meio. E você consegue configurar o final do shift light. Apertando o botão aqui do lado esquerdo. Configurado. Você aperta novamente o botão do meio. Que ele volta para o menu principal. Do painel da moto. E já fica salvo a configuração do shift light. E para você ligar o motor dessa moto. Primeiramente você vira a chave. Que vai ligar a parte elétrica da moto. Depois você puxa o corta corrente para baixo. Que vai ativar a injeção eletrônica. E vai ligar aqui o painel da moto. E vai lembrar que essa moto só liga quando você aperta uma linha de breagem. Apertando uma linha de breagem. Você aperta o botão de partida. E o seu motor será ligado. E se liga só o ronco da motoca. Esse escapamento original. Fazendo o ronco sensacional. Se liga. E depois de ter falado e mostrado todos os detalhes. E as características sobre esse grande modelo. Enfim chega o momento de dar aquela acelerada. E ver o que essa moto realmente é capaz. E isso vamos fazer agora. E agora galera. Chegou o grande momento. O momento de dar aquela acelerada. Na Triumph Daytona 675i. Modelo 2009. Na sua categoria esportiva. Com motor de 3 cilindros em linha. Atendido 125 cavalos de potência. E mais de 7 kg de torque. E possui um câmbio de 6 marchas. E essa moto possui freios a disco nas duas rodas. Sendo que na dianteira possui um duplo disco. Com pinças da marca Nissi pintadas em dourado. E possui aeroquipe. Que é essa mangueira em malha de aço. Para não dilatar depois de um certo tempo. A sua suspensão dianteira é do tipo invertida. E as bengalas também na cor dourada. E possui galera o sistema RAM-AR. Que é como se fosse um turbo aerodinâmico. O vento ele passa por dentro das suas carenagens. Aqui nesse duto. E é direcionado diretamente para a caixa de ar. Possui uma lanterna em LED. E um painel galera do tipo misto. Com várias informações. Inclusive galera. Cronômetro e contagem de voltas. Essa moto aqui é show. O design das suas carenagens. É uma moto bem compacta. Leve e fácil condução. Com um motor super poderoso. E detalhe. O escapamento fica localizado embaixo do banco. Galera. Com escapamento original aqui. E com um design bem esportivo. Essa moto aqui é incrível. A facilidade em condução. A moto estreita. Compacta. E com um motor forte pra caramba. Certo? Posicionamento de pilotagem. É uma moto estreitinha galera. Leve. Aqui os semigidões lá na frente e baixo. Em questão de esportividade. Pedaleiras altas e recuadas. Tudo em questão de posicionamento de pilotagem race. Meu. Olha esse painel. Um dos pontos negativos desse modelo. Que no painel não possui marcador de combustível. Apenas o sinal de reserva. E o ronco. Olha o ronco dessa moto. Olha. E aqui. Possui shift light. Que pode ser configurado. Bom. Vamos dar aquela acelerada. E ver o que essa moto realmente é capaz. Porque aqui é forte. Senhores. Aqui. É bruta demais. Olha esse assubiu. Característico da Triumph. Ó. Ó. Meu. Olha a ciclista cara. Meu. A facilidade que você tem em puxar essa moto nas curvas. Ó. Olha meu. A leveza dessa moto. Olha. Caraca meu. É impressionante a facilidade que você tem. E puxar ela nas curvas. Moto leve. Compact. Estreitinha. Entre eixos curto. Com motor forte. E meu. Olha a agilidade meu. Meu. Inacreditável. Olha a facilidade que você tem. É uma moto criada para as pistas. Mas aqui com placa, farol, lanterna, setas e retrovisores. Uma moto de competição para as ruas. Ó. O consumo dessa moto galera. Tá vendo que papo da meanda. E aqui perde com força viu. Chegando a fazer em torno galera. De uns 10 a 16. 18 no máximo quilômetros por litro. E o top speed é limitado. Em torno de 260 quilômetros por hora. Original. Anda pra caramba. Isso é uma moto de 675 cilindradas. Meu. Anda pra caramba hein bichô. Ó. E não se esqueçam galera. A Protect Me. Pra você que for um seguro para a sua moto. A Protect Me. A plataforma de seguros total. Vai lá na descrição do vídeo. Clica lá no link. E já passa a cotação do seguro do seu amigo. Que é muito importante. Ó como que anda senhores. Já cheguei a 205 quilômetros por hora. Sem fazer esforço hein. E a aerodinâmica dessa moto. Você quase não sente a velocidade. Você carena mesmo aqui dentro. Aqui na casa de carenagens. Meu. Você nem sente a velocidade. Ó. Falta também o amantecedor de direção. Que é muito importante. E em questão galera. Segurança. Poderia ser complementado. O que tem de série nesse modelo. Ó. 220 quilômetros por hora. Meu. Os freios são bons pra caramba. Viu meu. Principalmente o dianteiro. Ó. Meu caraca bicho. Anda muito. Muito mesmo. Bom. Força de frenagem. Não tem sistema de freios ABS. Mas eu vou mostrar pra vocês a força de frenagem. Se liga. Ó. Meu dianteiro. É muito preciso. E aqui embaixo do torneio. Se liga. O ronco. Da Trave. Daytona 675i. Modelo 2009. Se liga. Ó. 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 Que assobiu hein. Ó. Segunda já decolando o voo aqui, ó. Ultrapassando são 160 quilômetros por hora de segunda. Terceira. De terceira, 191. Quarta. Olha como decola, meu. Essa moto é forte pra caramba. Ó. 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 205, 210, isso de conta. Ainda tem a quinta e a sexta, meu. Ó. Meu, como anda, bicho. Essa daqui anda demais, meu. Pela questão da cilindrada. E aqui, galera, escapamento original. Imagina só pro escapamento de curtir com o roubo que essa moto tem. Olha, duzentão toda hora, meu. Caraca. Motorca apelidada aí como Homem-Aranha, meu. É, bicho. Ou pode se dizer, moto-aranha. Ó. Caraca, anda demais, meu. Demais. Um ótimo custo-benefício pra quem quer uma moto esportiva. Tem custo baixo. Porém, reposição de peças é caro. Caro demais ainda, por sinal. Triumph tem essa característica que é tudo muito caro. E aqui, galera, aqui é no braço, meu. Moto raiz. Sem nada de eletrônica. Aqui quem controla a moto é você. Mas é uma moto fácil, viu, de guiar. Ó. Olha pras curvas, meu. A facilidade que você tem que puxar essa moto é inacreditável. Ó. Caraca, exploda esse vídeo de like. E não se esqueçam, Protect Me, pra você que procura um seguro pra sua moto, vai lá na descrição do vídeo. Clica lá no link e já faça a contação de seguro do seu vínculo, que tem um desconto muito bacana a todos vocês seguidores do canal. Certo, galera? É isso aí. Valeu, valeu. Fui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e até o próximo teste. Valeu. Fui. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.